Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Eu espero que todos vocês estejam bem e vamos começar mais um vídeo no canal Como eu disse pra vocês, vou tentar trazer vídeo pra vocês todos os dias, não só um vídeo, mas vários vídeos Hoje rapaziada, eu vou trazer pra vocês aqui o que aconteceu hoje no cenário maromba Em relação ao Stephanie Matala, em relação ao campeonato hoje do, como se diz, Felipe Franco, que ia ganhar Todo mundo estava esperando que ele ia ganhar o campeonato hoje, mas não foi o que aconteceu, hein galera E também não foi o que aconteceu com o Stephanie Matala, tá bom? Vou trazer pra vocês hoje aqui o que o coach também do Urs falou do Ramon, tá bom? Aí hoje vai ser... o vídeo vai ser relacionado ao que aconteceu hoje no mundo maromba, tá bom galera? Queria que vocês deixassem um comentário, deixassem uma sugestão de vídeo e pudessem me ajudar aí no canal aí Pudessem me dar a força e pudessem estar junto comigo aí até o final do vídeo, tá bom? E eu agradeço desde já, galerinha Bora pro primeiro vídeo aqui Que é do Stephanie, né? Rapaziada, eu queria que vocês fossem lá no canal do Igor lá e seguissem o canal dele também Que eu tô usando aqui o vídeo dele pra mostrar pra vocês E entrando no canal dele, eu queria que vocês fossem lá E dessem uma força também lá no canal dele lá Igor Kapro, tá bom? Deixassem um comentário também lá Falassem que vocês vieram por mim lá, tá bom? E aí E aí E aí E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E até eu também achei que ele poderia ganhar esse campeonato, né? Mas é como o Igão tá falando aí, né? É hype demais em cima aí na rede social. E em palco não é aquela coisa, né? Mas é isso. Esse foi o resultado do Stephanie aí. Vamos terminar de ver o vídeo aí, galera. E aí E aí E aí Tchau. 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 aqui pra mim são os que tem melhor linha depois quem tá vindo aqui da mesma forma que tá falando aqui melhor que esse rapaz aqui e os três para mim é os melhores tipo assim os três melhores que vieram nesse campeonato hoje Felipe tá um pouco recaído aqui quem tá percebendo aqui que o Felipe tá um pouco para baixo nesse vídeo ele tá um pouco para baixo ele não tá meio com muito confiante igual ele vem nos campeonatos não eu achei que ele veio um pouco sem confiança nesse campeonato em bora continuar aqui Eu acho que é realmente dá para olhar na cara dele aqui galera ó aqui ele tá um pouco forçando Forçando bastante Mas ele melhorou bastante mesmo nas poses aqui Realmente ele tá bem nesse campeonato Bem mesmo E o Felipe não tá bem Não tá entrando os gombos aqui na barriga dele Ele tá muito retido Eu acho que o Felipe não vai Vencer esse campeonato Nem vai ficar no top 3 Eu acho né Mas bora acompanhar isso Tem as finais ainda que vou trazer pra vocês Mais tarde E creio eu que o Felipe não pega esse top 3 Aí hein galera Agora acompanha aí Olha aí rapaziada Igual eu falei pra vocês Esse cara aqui Que tem a melhor linha Que eu acho no meu ponto de vista Esse cara aqui tem a melhor linha Ele pode vencer o campeonato Tá bom E ele tá aqui no meio já né Vamos ver o que vai acontecer aí Esse aqui é o top 5 Em top 5 I want you to stay Yeah I want you to stay I want you to stay De frente O Guilherme aqui De frente Ele é Foda Ele é muito bom de frente De verdade Nessa pose aqui Ele é muito bom mesmo O que vocês acham aí Deixa no comentário aí O que vocês acham Do físico desse Desse rapaz aqui Do Guilherme E aí E aí I want you to stay I want you to stay galera esse foi o vídeo tá bom eu vou trazer para vocês aqui as finais mais tarde para vocês aqui no próximo vídeo queria que você deixasse um comentário aí galera deixasse um uma curtida se inscrevesse no canal se inscrevesse no canal meu escrevesse no canal também do igor lá do igão lá galera vai lá e se inscreve no canal do igor lá dessa força para a gente aí tá bom e eu agradeço desde já quem fica no meu vídeo até o final e quem tá me dando essa força aí tá bom galera vou tentar melhorar para vocês aí meus vídeos trazer para vocês aí um uma melhor qualidade no áudio tá bom vou tentar trazer isso para vocês aí futuramente mas queria que vocês deixassem uma força aí deixasse um comentário e pudesse me ajudar aí galera nessa caminhada minha e nessa nova caminhada vou tentar trazer vídeo para vocês também todos os dias como eu falei tá bom e me desse essa força aí galera e esse foi o vídeo de hoje tá bom e um abraço e até a próxima ó ó ó ó ó ó ó ó ó